Aquela amizade minha, ela já não é mais uma amizade pura. Eu gosto daquela pessoa, mas agora, junto com o amor gratuito que eu tinha, agora tem o interesse. Eu tô já tendo um conceito utilitarista, porque esse mundo vai ensinando isso. Eu vou trabalhar o mecanismo desse mundo amanhã. Vou falar um pouco sobre isso. Esse mundo vai me seduzindo, ele vai fazendo com que eu enxergue. Ele vai, e o encadido tá sempre pronto, sempre disposto a deturpar a sua visão, a sua audição, o seu paladar, o seu tato. Pegue, por exemplo, o jejum. Porque é difícil fazer jejum. Não posso comer carne. Tem gente que entra em parafuso, mas eu posso comer quantas outras coisas? Uma coisinha tão simples. Quanta gente passa a vida inteira sem comer carne? Ou por um princípio religioso, ou por uma bobagem, ou porque não tem. Um dia, no avião, um rapazinho sentado do meu lado, molequinho, de uns sete, oito anos, quando veio o lanche, ele pediu pra eu chamar a aeromoça, e eu chamei. E a aeromoça chegou, ele falou, muito educadamente, Desculpa-me. A senhorita poderia me informar se nesse espetinho contém carne de porco? Ela virou e disse, ai querido, eu não sei. Ele disse, obrigado. Deixou o espeto inteiro do lado. Eu na hora pensei, ué, porque não come aquela branca que sabe que é de frango? Veja gente, uma criança estava me ensinando. Se tiver a menor possibilidade de ali ter um pedaço de uma carne, que eu por um princípio religioso não posso comer, O que o menino fez? Renunciou o espeto inteiro. Eu digo a você, a minha tentação na hora foi pegar o espeto e comer. As outras partes. As outras partes. Que eu também não como porco assim, não por princípio religioso. Mas o que que tem uma criança? Isso é valor. Isso é não se conformar com o mundo. Ele podia dizer, eu não sabia. Ele podia dizer, ah, venho lá, tinha carne de frango, E no meio acabou que tinha uma que era de porco, eu não sabia. Mas não se conformar com o mundo é dizer, Eu não quero enxergar o mundo com os olhos do mundo. Eu não quero ouvir o mundo com os ouvidos do mundo. E foi o que Jesus pediu na oração sacerdotal do capítulo 17, Aonde o termo usado também é o grego aeon. Pai, eu não peço que tire esse povo, Que tire os meus filhos do mundo. Eu peço que os liberte do maligno. E é isso que Jesus hoje reza pra mim e pra você. Que não queremos nos conformar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Eu estou nesse acampamento. Eu vim a esse carnaval decidido a sair daqui uma pessoa nova. Não quero me conformar com esse mundo. No que depender de mim, eu não vou me conformar. Mas acontece, Senhor, que eu já estou mergulhado nesse mundo. Eu não sei, Senhor, se eu já estou no primeiro, no segundo ou no terceiro degrau. Eu não sei, Senhor, se o meu coração, o meu olhar, a minha consciência, Está no estágio de redução, de embaralhamento ou de reprodução. O que eu sei, Senhor, é que há muitas áreas da minha vida que o mal já se reproduziu aqui dentro. Eu sei, Senhor, que a impureza já se reproduziu dentro de mim. Eu sei, Senhor, que muitas e muitas vezes o ódio já se reproduziu dentro de mim. Eu sei, Senhor, que esse ódio que me reduziu, Que me fez enxergar essa pessoa só pelo defeito que ela tem. Que esse ódio acabou embaralhando a minha vista. E agora eu começo a ver defeito em todo mundo, Senhor. Depois, Senhor, que eu dei a razão para o mundo. De que aquela pessoa não prestava. A partir daquele dia eu comecei a achar um monte de gente que não presta, Senhor. Inclusive, acabei achando que eu também não presto, Senhor. E eu hoje sou um reprodutor de ódio. Um reprodutor de mágoa. Um reprodutor de impureza. De pornografia. De violência. Misericórdia, Senhor. O Senhor rezou por mim, Jesus. Eu peço que a sua oração hoje se renove. Porque Tu és o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Hoje eu peço. Hoje eu preciso. Senhor, no início dessa tarde. Eu necessito, Senhor. Que o Senhor venha sobre mim. Sobre cada um desses meus irmãos. Para renovar, restaurar, purificar. Arrancar, Senhor. Essas viseiras estragadas. Ilumina, Senhor. Essas trevas que estão cercando os meus olhos. Os meus ouvidos. O meu coração. O meu entendimento, Senhor. Tira, Senhor. Essas neblinas. Essa escuridão. Que não me faz enxergar longe, Senhor. Que reduz a minha visão. Tira, Senhor. Esse estágio de redução que eu me encontro. Quando deixo me abater pelo pessimismo. Pelo negativismo. Senhor, eu estou me deixando reduzir pela mentira, Senhor. Senhor, eu estou me reduzindo. A um prostituto, uma prostituta, Senhor. Senhor, eu acabo me reduzindo a um homossexual. A uma prostituta, Senhor. Senhor, eu acabo me reduzindo. A um usuário da droga. Eu não consigo dizer não. Porque eu acabo enxergando a droga, Senhor. Com outros olhos. Eu vejo uma porção de coisa boa na droga. Eu vejo uma porção de coisa boa na bebida. Eu vejo uma porção de coisa boa nessa televisão do mundo. Eu não quero me conformar com esse mundo, Senhor. Por isso eu preciso. Eu estou aqui, Senhor. Porque eu necessito que Tu sejas o meu salvador. O meu libertador. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.